Dona Maria Padilha tem um recado pra você. Quer saber que recado é esse? Escolha a sua opção. Opção de número 1, montinho de número 1. Se pra você for melhor escolher através do cristal, eu tenho aqui a sodalita. Então, montinho de número 1, opção de número 1 com o cristal sodalita. Montinho de número 2 com o cristal citrino queimado. Montinho de número 2 ou cristal de citrino queimado. Lembrando, tá, pessoal, que é uma coisa só, mas é que algumas pessoas preferem, né, ter uma facilidade aí de se conectar com a energia do cristal. Então, montinho de número 2 juntamente aqui com o citrino queimado. Ou o montinho de número 1 com a sodalita. Aqui eu estou com o mesmo deck dividido em dois montinhos. Então, o recado, ele não vai se repetir. Escolha aí a sua opção. Lembrando que todas as opções, né, a minutagem, ela sempre fica aqui abaixo na descrição da leitura, certo? Se você tá chegando aqui, meu nome é Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarot. Seja bem-vindo, pode entrar, fica à vontade, se inscreve aí no canal, deixa também a sua curtida, compartilha esse vídeo com outras pessoas que possam ser importantes pra você, ou que, de repente, você sente aí no seu coração que elas precisam ouvir essa mensagem também. Venha aprender a ler o tarot comigo no nosso curso de tarot Caminhos da Consciência. Link aqui abaixo na descrição. Cuida da sua energia espiritual pelo poder das ervas. Deixo tudo aqui abaixo, certo? Então, vamos lá, direto para a sua mensagem. Vamos lá pra você que escolheu a opção de número um, montinho de número um com cristal sodalita. Vamos saber o que que Dona Maria Padilha tem aqui pra você hoje. Qual é o recado, o conselho, o direcionamento? Gratidão, Dona Maria Padilha. O que que essas pessoas, né, essa pessoa que escolheu o montinho de número um, ela precisa saber ouvir nesse momento qual é o direcionamento, o recado, o conselho, o caminho para essa pessoa que escolheu esse cristal, cristal sodalita. O que que essa pessoa, ela precisa saber, por favor? Gratidão. Morte ou alguém que já foi embora. Eita! Vício ou teimosia. Amigo fiel, aliado. E perigo no caminho ou dificuldades. Fundo do seu deck, magia e feitiço. A sua energia aqui, ela tá bem forte, tá? Desde o começo eu tô até sentindo uma certa tremedeira aqui, mas eu já vejo uma mensagem muito evidente na sua leitura que é o seguinte, tá? Você tem aqui um espírito que ele acompanha você e esse espírito, ele não é um obsessor, né? Ele pode ser um mentor ou um guia espiritual. Ele é o quê? O seu amigo, fiel, aliado. Então, aqui é essa carta que me mostra e me prova que esse espírito, ele tá aí pra poder ajudar você. Então, mostra que você tem um espírito, um mentor, um guia espiritual ou até mesmo um ancestral seu, porque aqui pode falar de um familiar. Essa pessoa, ela já fez parte da sua vida um dia. Eu não vejo aqui, pessoal, vou falar uma coisa que Dona Maria Padilha tá trazendo aqui também, que é o seguinte. Para a maioria de vocês, não é alguém que desencarnou nessa vida, tá? Até porque depende muito, né? De quem era essa pessoa, da história dessa pessoa, da energia dessa pessoa. Para que alguém vire um mentor, um guia espiritual, né? Mas ele passe pelo plano espiritual, porque aí não é isso. É obsessor. Precisa ter nessa compreensão aí da parte de vocês também, pra você saber qual é o tipo de energia que você tá confiando e que você tá acreditando. Essa pessoa, ela precisa ter um grande tempo. Por exemplo, pra você que não sabe, para que um espírito, ele se torne um mentor, um guia espiritual, ele tem todo um estudo no plano espiritual para que ele possa aí vir com você e se tornar esse guia, esse mentor espiritual. Agora, se você tem, por exemplo, um parente que ele acompanha você, ele pode ser um espírito obsessor. E espírito obsessor não é uma energia que ela quer o seu mal. Ela quer se alimentar e ela quer permanecer aqui, porque ela não aceita o quê? O desencarna. Então, aqui não é esse o caso. Estou falando de um guia espiritual que ele passou pelo plano espiritual para que ele pudesse estar aqui juntamente de você, acompanhando você nesse caminho. Só que eu tô vendo uma coisa aqui que é o seguinte, tá? Esse guia espiritual, pode ser inclusive Dona Maria Padilha, né? Pra quem já tem a energia aí da mesma, ele tenta, né? Muitas vezes aqui mostrar as coisas pra você, mas ou você não tá acreditando, né? Ou aqui você tem dificuldade de perceber os sinais que esse guia ele traz pra sua vida. Então, aqui o primeiro recado pra você é, acredite na sua intuição. Acredite em você, porque essa é a maior forma que esse guia espiritual ele tem pra se conectar aí na sua vida. Ele tá muito presente na sua leitura e eu vejo aqui um homem, tá? Eu vejo um homem aqui que ele é o seu guia espiritual. E ele traz muito forte uma energia de tentar mostrar caminhos pra você, tanto no sentido de livramento, mas também no sentido de caminhos que eles estão ali destinados pra você, né? Ah, Leonardo, mas destinado significa eu sou obrigado a seguir? Não, porque destino não é sentença. Destino é escolha. Mas cada escolha que você faz, haverão sinais aqui. Então, se você é uma pessoa que tá chegando nessa leitura e você tá sentindo que você tem que fazer alguma coisa positiva, tá? Sabe utilizar o seu discernimento, porque eu já falei que espírito obsessor também pode tentar informar você de alguma coisa, né? Mas ele vai para o lado o quê? Do negativo, da compulsão, de algo exagerado, exacerbado, de algo que vai prejudicar você ou vai prejudicar alguém. Então, se você tá recebendo uma intuição de que você deva dar uma rasteira em alguém, roubar uma loja, né? Sobre isso aqui que a gente tá falando e talvez a leitura ela nem seja aí pra você nesse sentido. Ou seja, né? Que eu acabei de ouvir aqui. Por quê? Porque daqui você vai sair com o seu discernimento de saber em o que você deve acreditar. Em o que você não deve acreditar. Porque esse tipo de energia aqui é uma energia positiva. Inclusive, essa leitura ela me conta o quê? Que você recebe muito livramento. Então, a gratidão na sua vida ela é muito importante. Ah, Leonardo, mas eu não sei o que é isso. Não importa, né? Não importa, porque aqui são livramentos. Aqui eu tô vendo uma coisa, pessoal, que é assim. Não é pra colocar medo em ninguém nem nada, tá? Mas é muito específico. Aqui uma pessoa ela pode ter levado ou ela ainda vai, ou isso ainda vai acontecer pelos próximos nove a vinte dias. Aqui alguém tropeçou numa escada. E você poderia cair e sabe-se Deus o que poderia acontecer. Aqui você não caiu. Você conseguiu ali se segurar e você recebeu um livramento aqui. E aí você pode falar, mas isso aí acontece. Acontece. E justamente isso é um livramento. Porque se você não tava na sua hora de ir, ou se não tava na sua hora de você, sei lá, cair, quebrar uma perna, um braço, aquilo não era pra você, né? Poderia ser até alguma espécie de armadilha. Você recebeu aqui um livramento, tá? Então, a gratidão na sua vida, nas suas orações, nos seus rituais aí, ela é muito importante aqui. Porque eu vejo que você é livrado, assim, de muitas coisas. E você muitas vezes é livrado ou livrada por quê? Porque você é considerado uma pessoa teimosa. Pra esse mentor aqui que você tem, pra esse guia, às vezes ele tem dificuldade, né, de se conectar com você, porque você pode não acreditar aí nas coisas que cruzam o seu caminho. E eu não tô falando aqui de coisa ruim, eu tô falando de coisa boa, de coisa positiva, né, direcionamentos que você recebe, coisas aqui que eu acabei de ouvir agora, que você pode estar procrastinando de alguma forma e você não está fazendo. Será que ele tá falando pra você, olha, meu filho e minha filha, vamos por ali, né, vamos ver isso aqui, vamos ver se isso aqui dá certo pra você, vamos ver se isso aqui não está aí no seu caminho de vida, na sua jornada. Só que assim, uma coisa que ele pede também pra passar aqui é o seguinte, Nunca irei te forçar a nada, então você precisará fazer escolhas na sua vida. E aí, o que é que ele tá falando pra você? Presta atenção nessas escolhas que você precisa fazer, porque eu estou tentando mostrar pra você caminhos que você está com resistência a seguir. Aqui eu tô sentindo uma coisa também pra você, que escolheu a opção de número 1, que Dona Maria Padilha, ela deu o quê? Porque espaço, ela abriu o caminho para que esse guia pudesse vir aqui falar isso pra você. Então, é uma leitura que ela tá indo pra um lado, assim, muito espiritual da coisa, mas é porque é um alerta aqui, é um alerta, né, na sua vida, é um alerta na sua jornada de vida, na sua encarnação. Principalmente, tá, pra você que tem ou 19, ou 20, ou 28 anos. Leonardo, a leitura é para pessoas que não têm essa idade? Sim, na leitura de câncer do mês passado, eu falei, né, sobre idades específicas, e aí um monte de pessoa foi lá e achou que, assim, a leitura era só para aquela idade. Pessoal, não é sobre isso, eu sei que você é muito inteligente pra você discernir o que é falado aqui na leitura. Eu estou dizendo que essa leitura, ela é uma confirmação para pessoas que têm essa idade, e não que a leitura, ela é para pessoas somente dessa idade. Se você tem 80 anos, a leitura, ela é pra você. Se você tem 50 anos, ela é pra você. Porque você escolheu, aqui tem duas opções, não existe o acaso. Existe a sincronicidade, e aqui a gente está só conversando a leitura, e tem muito mais coisa aqui pra gente falar ainda pra você. Mas eu estou trazendo confirmações, porque de repente, você que tem essas três idades aqui, você está falando assim, hum, eu estou achando que essa leitura aí não é pra mim não, só que é. E aí, a espiritualidade, ela traz essa confirmação pra você saber que a leitura, ela é pra você. Mesmo que você não tenha essa idade, a leitura também é pra você, ok? Agora, aqui tem um outro recado que eles estão passando também, que pode servir pra uma outra pessoa que escolheu essa opção. Você tem aqui, também, um mentor, um guia espiritual na sua vida, que ele tem, não, ele teve um vício que você também tem, e ele está com você pra ajudar você a sair desse vício. E pra quem não sabe, aqui vai uma informação muito importante. Guias e mentores espirituais que nós temos, né, não estou falando aqui exatamente de orixá, tá, pode ser espíritos, né, realmente que já foram um dia encarnados e eles estão aí pra ajudar você, eles vão vir o quê? Na mesma linha de dificuldades que você tem que superar. Então, se você tem um vício aqui com bebidas, cigarro, drogas, sexo, jogos, seja o que for, esse espírito que ele acompanha você, ele também tinha esse vício. Porém, ele transcendeu e conseguiu aqui ultrapassar esse vício. E ele venceu esse obstáculo na jornada de encarnação dele. E justamente, ele veio com você pra que você possa vencer esse vício, tá? Então, aqui, o que ele está falando? Olha, eu estou tentando te avisar que não é mais pra você se entregar aí pra essa situação. Porque esse caminho é o mesmo caminho que eu trilhei. E se eu tiver capacidade de sair dessa situação, você também tem. Porque eu tô aqui pra poder te ajudar. Eu não estou aqui à toa e nem você. Então, um dos seus desafios aqui de vida é vencer alguma espécie de vício, tá? E aqui são energias separadas. O que eu falei de primeiro não tem necessariamente a ver com essa parte aqui, porque eu tô vendo o quê? Energias específicas aí. Então, aqui, a poltrona com a energia do cigarro, ela vem trazendo o quê? Você vem sendo um vício de médio a longo prazo, tá? Pode ter recaídas? Pode. Inclusive, você pode ser uma pessoa que você já teve a recaída. E agora você tá meio desacreditado. Já tentei tantas vezes. Será que realmente eu vou conseguir? Vai. E ele tá aí pra poder te ajudar. Certo? E outra coisa, eu vejo que você que tem esse vício aqui, você é muito... Você atrai muitas energias de espíritos obsessores. Então, esse guia, ele te defende, mas ele tá falando assim, olha, eu preciso da sua ajuda, porque aqui é um alerta pra você. Se você quer uma qualidade de vida melhor, se você quer melhorar, procure ajuda. Mas sabe que eu, esse guia espiritual, estou aqui pra poder te ajudar. Porque eu já passei na minha pele, enquanto eu estava aqui nesse planeta Terra, enquanto ser humano, aquilo que você passa hoje. Eu sei que é difícil. Eu sinto muito o amor desse guia por você que tem esse vício aqui. Independente de qual for. Eu sei que é difícil, mas você consegue. Eu tô aqui pra poder te ajudar. Certo? Então, aqui você pode contar com a ajuda desse mentor e desse guia espiritual. E toda vez que você tiver dificuldade de sair, né? Ou sentir vontade de se entregar novamente pra esse algo aqui, que pra você representa esse vício, chame ele, que ele vai poder te ajudar, tá? Esse é o guia, o seu mentor de luz aí. Aqui no fundo do seu deck ficou o quê? A magia e o feitiço. Só que aqui, o que que acontece? Essa magia e feitiço, ela não tá vindo no sentido de coisa maligna. Ela tá vindo no sentido do quê? Essa leitura, pra você que escolhe a opção de número 1, Dona Maria Padilha, né? Dando a permissão aqui pra essas energias que quiseram se manifestar, tá falando o quê pra você? Olha, você tem que ter uma energia espiritual, a magia, que é a energia vital, que tá disponível no mundo pra todo mundo, para poder te ajudar. Tanto pra você que é o primeiro caso, quanto pra você que é o segundo caso também. E assim, eu vou dizer uma coisa que é assim. Eu poderia acabar a sua leitura só com esse deck de Dona Maria Padilha. Mas é que já está programado pra gente utilizar também o tarô, que é um conselho final aí pra você, tá? Mas é que a mensagem principal, ela é essa. Então, você tem uma energia disponível na sua vida pra que você possa movimentar, tá? E conseguir aqui fazer o que você tem que fazer na sua jornada de vida. São pessoas aqui que, inclusive, podem muito se beneficiar de rituais de magia coletiva, rituais aqui, ó, para prosperidade, abundância, rituais para acabar com vício, para acabar com vício aí, independente de qual for, tá? Você tem aqui uma energia vital que ela contribui ao seu favor. Olha só, espiritualidade maior aqui, junto com a energia da pessoa intermediária. Aqui tem um homem que ele pode te ajudar, tá? Esse homem pode ser um mago aí, né, da luz, claro. Uma pessoa que mexe com a questão da magia, ela pode ajudar você aí de alguma forma. Se você já estava querendo fazer algum trabalho de magia, é favorável aqui. Procure aí alguém da sua confiança, tá? Vamos ver o que mais aqui com o tarô. Gratidão, dona Maria Padilha, e gratidão a esses guias e mentores espirituais que se apresentaram aqui também. Muito forte a energia. Olha só, né? Ó, o hierofante com a justiça, né? Aqui no corte, ó. Essa questão na sua vida aqui, seja, né, qual for das duas que a gente falou, desse grupo de número um, é uma questão kármica, tá? Você veio como desafio pra poder vencer isso aí. Pode ser que você tenha a dívida aqui de número oito, né, a dívida cabalística de número oito, ou a dívida cabalística de número nove, ou a de número dois, aonde você passou por decepções aqui, você se enfiou em alguma espécie de vício naquele momento e depois não conseguiu mais sair, tá? E o hierofante, ele representa o quê? Esse mentor, esse guia espiritual que tá aí pra poder te ajudar a sair desse fardo, desse peso, né, deve ser algo que não é fácil, tá? Que ninguém tá falando que é fácil, ele tá pedindo muito pra poder frisar essa parte da leitura, mas que você tem o quê? A competência, a capacidade de sair dessa situação. Ok, espiritualidade da luz, vamos lá. O que mais é que a gente pode saber com o tarô pra essa pessoa que escolheu a opção de número um? Quatro de espadas, né, aqui no fundo do seu deck. Cavaleiro de copas. E um oito de copas. Aqui é pra você do vício, né? Por quê? Eu tô vendo que você vai receber alguma espécie de oportunidade ou de ajuda. Essa ajuda, ele é, em primeiro lugar, desse amigo, fiel aliado que você tem, né, esse mentor, mas aqui me fala de uma pessoa encarnada. Então, se você, de repente, depois dessa leitura, né, que é quando você assiste e coisas começam a acontecer. Por quê? Porque você assistir uma leitura de tarô é como se você estivesse permitindo que a espiritualidade, ela entrasse mais em contato com você. Então, pelos próximos dias, você pode receber o quê? Uma oferta, uma oportunidade, uma ajuda, um folheto lá na rua, né, falando de alguma forma aqui que você pode sair desse vício ou superar essa dificuldade aí na sua vida também. Porque para outras pessoas, aqui eu tô vendo uma questão de saúde. Uma questão de saúde que ela vai e volta aí na sua vida. É que eles estão falando o quê? Vamos dar um basta nisso? Então, aqui você pode ter o quê? Ofertas, propostas. Sendo o quê? Tá, para você que escolhe a opção de número um, copas. Copas me fala o quê? Da intuição. Então, recebeu. Não é uma intuição de procurar uma ajuda, de ir até algum lugar, procurar uma pessoa? Vá, procure. E para você, né, que é a questão aqui dos livramentos aí da vida, né, desse mentor que ele quer se mostrar um pouco mais presente, o quê que ele tá falando? Aqui existe para você pelos próximos dias direcionamentos intuitivos. é aquele famoso exemplo da rua, né? Ah, eu senti de não passar naquela rua hoje, sendo que todo dia eu passo. Então, o quê que eles estão falando? Ouça, essa é a intuição. Não entendi, Leonardo, por que que eu tenho que trocar de rua? Não importa, porque a intuição não tem explicação. E essa é a grande diferença da intuição para a paranoia, porque a paranoia, ela vai ter uma explicação. Não vou passar por aquela rua porque eu vi na televisão que tem uma obra que tá acontecendo lá, tem um grande buraco na rua, não vou conseguir passar por ali. Isso é o quê? Um fato. Isso tem uma explicação. Não tem obra nenhuma na rua, passo por ali todo dia, hoje meu coração, a intuição me manda passar por outro lugar. Vou passar pelo outro lugar, mas não sei por quê. Mas depois você vai entender porque isso que é a intuição, tá? Então, aqui pede para você confiar na sua intuição. Aqui tem um desvio de rota, um desvio de caminho, porque tem algo que você não precisa passar por isso. Olha lá, o carro, né? E o que é o carro? É um direcionamento. É um caminho para que você possa conseguir êxito em alguma situação. Ou, no mínimo, você chegar onde você tem que chegar e ir. Porque o carro, ele fala o quê? Daquele ônibus que você pega, daquele trem que você pega, daquela bicicleta que você anda aí todo dia para poder ir trabalhar. Daquela condução, daquele carro, daquela carona que você recebe. E eu tô falando isso aqui, pessoal, não é para colocar medo em ninguém, tá? A leitura não é para isso. Mas é para você saber que, assim, veio a intuição, né? Perdi lá o bendito do ônibus que todo dia eu pego sete horas da manhã, o próximo é só sete e meia, vou chegar atrasado? Vou, mas eu vou chegar. Aqui é o livramento, né? E para você que é outra questão aí, né, do vice, etc e tal, aqui é algum direcionamento que você recebe. Porém, entretanto, todavia, muita energia de água aqui na sua leitura, né? Câncer está muito presente na leitura. Porém, o que que acontece? Tem uma decisão que você tem que tomar, porque a decisão, ela é oculta na carta do carro. Porque a carta do carro, ela vem depois dos enamorados. Para que eu pudesse avançar, eu precisei tomar uma decisão lá atrás, no arcâneo de número seis, que é os enamorados. Então, eu chego no carro, que é o arcâneo de número sete, e sigo com a minha vida. A intuição, você recebe. Agora, o que você fará com ela, aí é com você. Porque eu já falei que espiritualidade da luz não vai interferir no livre aberto de ninguém. E essa leitura não é uma leitura que ela vem falar de intervenção divina. Não é uma leitura que está falando assim, olha, a espiritualidade vai ter que aí mexer os pauzinhos na sua vida, porque você já não tem mais condição de fazer alguma coisa. Não é esse o caso aqui. E mesmo que você pensava que não tinha, cavaleiro de espadas, você tem. Tem aqui saídas, meios, métodos, formas que você não tinha visto. E esse guia, esse mentor espiritual, ele vai mostrar para você. O que que é o carro aqui como direcionamento que é seu oito de copas? Pessoal, olha aí. A energia não mente. Não é por isso que eu falo que eu amo o meu trabalho. Eu amo o tarô. Eu amo os oráculos. Porque tudo é sincronizado aqui. A energia, ela não vai mentir. O que que é a auto-sacerdotisa? É algo que não precisa se revelar no momento que você recebe. Ou no momento que acontece. Aconteceu o X hoje. Não entendi por quê. Até achei que eu não tinha que passar por aquela situação. Amanhã eu entendo. Semana que vem eu entendo. Mês que vem eu entendo. Ano que vem eu entendo. Porque aqui depende de quem é você. Mas para alguns aqui me fala de dois meses, tá? Então algo pode vir a acontecer e você vai ter a compreensão disso daqui dois meses aí. Que é o tempo que a sua mente, a sua consciência vai se expandir para que você possa entender também. Então aqui é o quê? É uma situação que de alguma forma quando ela vem não acontece. Só que novamente eu vou repetir porque eles estão pedindo aqui. É uma leitura geral em primeiro lugar. E outra coisa. Não estamos falando de nada que é para te prejudicar. Sentir a intuição de entrar na loja e roubar a loja. Não é isso aqui. Dois de copas. Alguns aqui irão se... Irão procurar alguém ou alguém procurará você. Porque o dois de copas ele é reciprocidade. Então, por exemplo, alguém vem aqui e fala olha, eu posso te ajudar. Ou olha, não vamos por ali, vamos por aqui. Por aqui eu estou achando que é melhor, estou sentindo uma coisa meio assim, meio lá, meio cá. vá com essa pessoa. Claro, veja, saiba quem é a pessoa. Dois de copas é quem? Alguém que você conhece. Não é um estranho que vai falar olha, vou sacar esse dinheiro para você. Não é sobre isso. É uma amiga, um familiar e mesmo assim é aquela pessoa que você confia. Não é aquela pessoa sacana, aquela pessoa que faz aquelas brincadeiras sem graça com você e pode aprontar algo. Não é sobre isso aqui não. Principalmente para você que é a pessoa que recebe os livramentos. Cuidado com as armadilhas da vida. Cavaleiro de espadas ele é muito bom mas ele pode também falar o que? De uma ansiedade. É aquela coisa que assim ah, vamos lá, vamos. Não pensei nem duas vezes. Não conheço a pessoa e estou indo. Não é esse o caso aqui. Ok? O que é o dois de copas aqui mais especificadamente por favor? Em relação a essa pessoa que pode ajudar essa outra aqui que escolheu a opção de número um. A sua leitura é a leitura que ela traz o que? Os mistérios da vida. Então aqui não é nada que é tão escancarada assim para você. e aí já é o primeiro ponto do motivo da leitura ela está sendo trazida aqui. Porque provavelmente você é alguém que talvez não acredita nos mistérios da vida. Nove de copas é alguém que você confia. E é alguém que tende a te colocar dentro de um sentimento de segurança. Está vendo aqui a proteção das copas ali? Essa pessoa ela está numa base ela está quase ali num lugar onde ninguém pode entrar. E o que é o braço cruzado? É a defesa, é a proteção, é a segurança. Então aqui não é é o desconhecido. Não é aquela coisa onde a espiritualidade usará alguém desconhecido que você nunca viu no ponto de ônibus na fila da padaria para te levar para um caminho aí. Não é sobre isso aqui. Tem vezes que é. A gente sabe para quem acompanha as leituras de tarô vai saber. Mas não é o seu caso aqui. E está vendo que você tem copas, 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 copas e mais copas e auto-sacerdotiza é a pura intuição. Se você é um canceriano essa leitura é para você, tá? Ou se você tem lua ascendente também. Se você não é também é, tá? Vamos saber discernir as informações que estão vindo aqui porque são confirmações. Ah, Leonardo, não sou de câncer, não tenho lua nem ascendente e câncer. Essa leitura é para mim? É. É. Tá bom. Eles estão falando que por aqui já deu. Vamos lá para o baralho cigano. Aqui eu vou tirar para você também um conselho final ainda com a energia dos ancestrais, tá? Optiap ao cigano. O que mais é que a gente pode saber para essa pessoa que escolheu a opção de número 1 sobre toda essa energia que já foi dita, falada, manifestada aqui? Por mais favor para quem escolhe a opção de número 1 para o cigano. A âncora, segurança, é você estar seguro aqui dentro de alguma situação. Você também, que por exemplo, é a questão do vício, aqui você é protegido por esse guia, por esse mentor, mas ele está falando que faça o que você pode também com aquilo que você tem para afastar aqui essas energias espirituais que tentam se apoderar de você devido ao consumo desse algo aqui que você tem. Para você, né, que pode estar meio com medo desses livramentos, essa questão toda, você também está seguro, você está segura, você está protegido, você que vai tropeçar aí na escada não irá cair. E se você cair, nada de mal aí vai te acontecer, você pode até ter algo, mas não, não na gravidade do que poderia ter, a espiritualidade, presente aqui, a torre. Esse período, tá, da sua vida, que fala muito de 20 dias, 28 dias, né, que seria mais ou menos o mês de julho, então veja a sua previsão também para o mês de julho, que já está aqui no canal. eu vejo aqui que é um período onde assim, você pode ficar um pouco mais sozinho, tá, por quê? Porque de alguma forma pode haver algum perigo vindo de outras pessoas também, então, está vendo aqui que a todo momento a espiritualidade, ela quer levar para você consciência, né, do que você está fazendo, de como você está se portando, do que você está permitindo consumir a sua energia, para que você está se entregando, então pode ser um período onde assim, nossa, parece que as pessoas não estão muito falando comigo ou algo desse tipo também. Não tem nada de errado, tá, com você, mas é por conta disso aqui. Até amassou aqui, né, o caixão, e os livros. Aqui está falando sobre você confiar, tá, em você mesmo e na espiritualidade também, porque novamente aqui, esse caixão com os livros me reforça a energia da auto-sacerdotisa. Coisas acontecerão para você, é pelos próximos 20 a 28 dias que você pode não compreender, mas aqui, por você já ter visto essa leitura, a lua, aqui no fundo do seu deck, você vai entender que assim, realmente não é hora de eu compreender, mas depois eu vou conseguir entender aqui a situação como um todo, porque é um momento intuitivo, ou é um momento de livramento, né, de você trabalhar aqui esse vício que você tem. Principalmente para você que fuma um cigarro, né. Olha só quem veio, a própria lua que estava no fundo do seu deck, eu falo que aqui não é acaso, né, acaso nem existe, é sincronicidade, conselho final para você, que eles estão falando aqui que é sobre isso, né, você vê que já está até se repetindo a situação aqui. Conselho final, por favor, para essa pessoa que escolhe a opção de número um. Olha só, mantenha a sua cabeça no lugar, o druida vem aqui para você. Então o conselho é o quê? Mantenha-se firme no seu caminho espiritual, mantenha-se firme na sua conexão com a espiritualidade, porque esse amigo fiel aliado que você tem, ele só quer te ajudar, mas ele pode estar encontrando dificuldade, por quê? Talvez você seja que uma pessoa muito aérea, ou você começa as coisas e você não termina, ou de alguma forma você que deixou meio, que de lado, a sua conexão, a sua proteção, a sua conexão espiritual aí, ou você simplesmente, eu não estou falando aqui exatamente de coisas rituais, magísticas, etc, mas aqui, de alguma forma, é como se assim, você está meio que, deixa a vida me levar, a vida leva eu em alguns momentos, não estou falando que você soltou aí as coisas da sua vida no geral, mas esse conselho é porque aqui eles me trazem imagem e fala, mas às vezes fica difícil para mim passar para você que está aí do outro lado, mas aqui tem muito uma coisa de assim, ah, deixa isso para lá, entende? Você aí, deixa isso para lá, e aqui eles estão falando, não deixa não, nós estamos aqui para poder te ajudar, para poder te orientar e mantenha-se firme nesse caminho, nesse local, aqui também está falando de uma coisa que é assim, para você que de repente estava pensando em desistir de alguma coisa, não aqui do vício, de tudo que a gente já falou, eles estão dizendo também que olha, pense duas vezes, pense duas vezes sobre isso aí, porque é uma situação que ela está para dar uma melhora, dar uma guinada, uma melhorada aí, ok? Então pode ser que essa mensagem seja para você que ficou aqui até agora, que ela veio só agora. Vamos ver uma mensagem aqui do universo também? Lembre-se de agradecer, olha só pessoal, o que a gente abriu falando essa leitura, né? O que a gente falou aqui? A gratidão é essencial para você. Agradeça pela cura, pela clareza, pela paz, pela sabedoria, pela orientação, pela abundância, pela criatividade, pela luz e pelo amor. Não seja tímido em suas orações ou em suas manifestações, seja ousada, ousado, ousada, seja positivo, seja grato, porque tudo que você está manifestando está chegando até você. Lembre-se de que você é obra da criação divina e merece sempre o melhor, né? Eu não tenho mais nada a dizer. É isso então que eu tenho para você que escolher a opção de número 1. Gratidão pela sua presença. Veja lá a sua previsão também para o mês de julho que já está aqui no canal. Gratidão novamente e namastê. Vamos lá para você que escolheu a opção de número 2 com o cetrino queimado. Montinho de número 2 com o cetrino queimado. Vamos saber o que Dona Maria Padilha quer falar, dizer, passar para você. Por favor, Dona Maria Padilha, qual é o recado, o conselho, o caminho, o direcionamento para essa pessoa que escolheu a opção de número 2? O que essa pessoa precisa saber aqui hoje, por favor? O que essa pessoa precisa saber? Eita! Boas notícias. O que mais, por favor, Dona Maria Padilha. O consulente, pode ser que tenha um homem aí presente na leitura. Separação. Mais uma, por favor. Justiça emocional e a espiritualidade menor. Fundo do seu deck, caminhos abertos. Da energia totalmente diferente aqui do grupo de número 1, né? Olha só, você que escolheu a opção de número 2, primeira coisa que eu vejo aqui que Dona Maria Padilha quer trazer para você é o seguinte, você está recebendo na sua vida um ressarcimento emocional, principalmente para você que finalizou algo nos últimos 3 meses aí, ou especificadamente no mês aqui de março ou no mês de fevereiro. Aqui me mostra que você vinha levando a sua vida devido às responsabilidades que você tem, que você tinha até hoje e sempre terá, estando aqui nessa dimensão responsabilidades principalmente humanas mas também espirituais, só que de alguma forma assim, você estava contendo alguma espécie de dor ou até mesmo alguma mágoa para alguém que estava dentro de você. e nesse período a espiritualidade da luz Dona Maria Padilha por isso nós temos aqui a espiritualidade menor presente na sua vida mostra aquele guia e mentor espiritual que ele é mais próximo de você mas mostra também outras energias podendo ajudar você como por exemplo os elementos da natureza e outras energias também espirituais que estão aí para poder nos ajudar trazendo o que? Esse equilíbrio emocional depois de alguma espécie de perda depois de alguma espécie de separação ou de algo que não saiu conforme você gostaria por quê? Aqui não é o tarô é um oráculo de Dona Maria Padilha mas aqui está me vindo três de espadas pode ser que até venha no tarô quando a gente for utilizar então me mostra que algo não saiu conforme você gostaria ou algo não está saindo conforme você gostaria mas aqui me fala muito do passado em si esse passado ele pode ser ontem esse passado ele pode ser três meses como foi falado aqui pode ser semana passada mês passado mas me mostra também que isso já está saindo esse sentimento essa sensação ou até mesmo algo que não estava dando certo agora tem a possibilidade de dar aí na sua vida aqui está uma grande confirmação para você que é um homem que está aqui nessa leitura não é homem está aqui assistindo a leitura é para você sim é para você não vamos confundir as coisas eu falei lá na leitura de câncer que era uma confirmação na leitura para duas pessoas de tal idade e aí todo mundo achou que a leitura não era para pessoas de outra idade não é sobre isso aqui se você é mulher você está aqui na leitura ela é para você ou você se identifica como homem é para você também mas então é uma confirmação se você é um homem que você finalizou alguma coisa você passou aqui por um processo de separação ou algo não saiu conforme você gostaria essa leitura é para você e saiba você que você está recebendo um equilíbrio uma justiça divina emocional na sua vida para que você possa seguir o seu caminho aí com mais paz mais tranquilidade mais sossego aqui pode inclusive falar para você que escolheu essa opção de algo que veio do outro então Leonardo a pessoa tomou uma decisão não quis mais ficar comigo só que eu amo ou eu amava essa pessoa o que eu pude fazer? nada eu tive que seguir com a minha vida com o meu caminho só que isso me doeu na alma no coração e eu fiquei com aquilo dentro de mim mas mesmo sabendo que eu preciso trabalhar resolver meus problemas fazer minhas coisas então minha vida ela não pôde parar para eu poder ficar aqui vendo essa dor essa mágoa do meu coração mas ela ficou ali dentro então aqui como a espiritualidade sabe que você é uma pessoa responsável é o que eu ouvi aqui o que eles fizeram? estavam trabalhando desde quando isso aconteceu na sua vida aos pouquinhos então aqui você vai perceber pelos próximos dias aqui me fala de 27 a 35 dias para você então fala muito do mês de julho início do mês de agosto você vai perceber que o que? peraí algo que eu estava sentindo eu não estou sentindo mais aquela coisa que tanto me fez mal que tanto me prejudicou aquela situação que eu gostaria que tivesse saído do jeito que eu queria que tivesse saído eu já não estou nem aí mais por que? você recebeu essa justiça divina emocional na tua vida e agora a balança ela se equilibra e você fica bem novamente e outra coisa que eu tenho para poder te dizer tem boas notícias chegando aí na sua vida essas boas notícias essas boas notícias elas falam muito sobre questões aqui que vão trazer um afago para o seu emocional um bálsamo é a palavra que eu acabei de ouvir aqui um bálsamo para o seu coração então aqui eu não estou falando necessariamente de questões materiais financeira dinheiro aqui pode ser simplesmente você sabendo de alguém que ficou bom depois de alguma situação ou até mesmo você de alguma forma receber uma notícia de alguém que é uma pessoa importante na sua vida recebendo até alguém na sua casa que tem gente que vai receber visita principalmente se é um homem aqui eu não sei um amigo um pai um filho um tio um primo aqui pode ter um homem que ele vai na sua casa e esse homem tem muito tempo que você não vê ele e inclusive ele está trazendo para você também esse afago esse bálsamo como foi dito aqui para que você possa o que? perceber que algo já saiu da sua vida então para você que escolhe a opção de número 2 você está aqui passando por um equilíbrio emocional porém para a maioria isso ainda está acontecendo tá? então assim essa leitura ela pode até trazer para você aquele momento de um pouco de catarse você lembrar lá o que te aconteceu ou algo que não deu certo para você e etc mas não se preocupe porque isso está passando tá? e principalmente para você que a decisão que respingou na sua vida ela veio de alguém cada um aqui está pegando o que é seu cada um pegando a sua responsabilidade então é muito importante também que dentro daquilo que você pode fazer você não pegue uma culpa que ela não é sua você não pegue uma responsabilidade que ela não é sua que você entregue para o outro aquilo que é dele ah Leonardo fulano me traiu fulano mentiu para mim fulano me passou a perna fulano me deu uma rasteira me roubou você pediu não o que você fez dentro dessa situação ah eu não fiz nada fulano que agiu dessa forma então deixa com fulano com ciclano como beltrano o que é dele se preocupe aqui com o seu estado de equilíbrio emocional porque o seu emocional ele vai reger todas as outras áreas da sua vida você que está aqui nessa leitura de número 2 inclusive pode ser que você tenha passado por alguma situação aí também depois né que isso aconteceu de desequilíbrio financeiro porque aqui me conta uma coisa no oculto que eles estão falando não está nas cartas ok eles estão trazendo aqui e é para alguém e não é só para uma pessoa não a sua vida financeira ela tem muito a ver com a sua vida emocional então se você não está bem emocionalmente a sua vida financeira ela vai por algo abaixo você tem aqui até gastos que geralmente você não tem e outra coisa você tem uma tendência que é a compensação não estou bem vou comer um monte de coisa vou comprar um monte de coisa vou fazer várias coisas que eu já queria fazer mas eu sei que não era para mim poder fazer porque você entra o que? num estado de compensação por isso que essa justiça divina emocional ela está sendo trazida aí para você para que você não precise aqui desequilibrar outras áreas da sua vida só que aqui pede o que? uma atenção um cuidado com essa história da compensação porque toda vez que tiver um desafio ou esse tipo de situação na sua vida que a gente sabe que não é somente uma vez que acontece você pode ir para esse lado aí então cuidado com essa energia tá? e aí o que eles querem passar para você também dona Maria Padilha ele pede para dizer o que? que o seu caminho ele está aberto tá? então aqui não tem caminho fechado não tem macumbaria feitiçaria magia negra não tem nada disso aqui e se tinha já saiu porque o seu caminho aqui ele está aberto e assim caminhos abertos pessoal é caminho dado é caminho que você vai colocar o pé e você vai seguir aqui não é x ou y né? é caminho aberto no sentido do que você queria fazer que é bom para você que não vai prejudicar alguém e nem você mesmo então ah Leonardo eu queria fazer um curso mas eu achava o financeiro estava meio assim meio lá meio cá então aqui é a hora o que? de você ir lá e fazer o curso porque as coisas vão contribuir para o bem as coisas vão contribuir para que o dinheiro lá do curso apareça ok? então aqui você tem caminhos abertos aí vamos ver o que mais aqui com o tarot aqui tem uma coisa também no oculto que eles estão falando que é o seguinte pelos próximos dias você receberá uma ajuda tá? essa ajuda ela pode ser financeira ou um apoio emocional dentro de alguma questão aí essa ajuda ela vem de alguém que você conhece principalmente se você resolver dividir com essa pessoa que você confia que você conhece esse algo aqui que você passou essa decepção esse algo aí independente do que foi porque aqui foi dito muita coisa o que mais por favor espiritualidade da luz essa pessoa que escolheu a opção de número 2 precisa saber olha só cavaleiro de espadas que me conta aqui inclusive que você está voltando ativa a sua energia ela está sendo recuperada ela está sendo devolvida a ti para que você seja quem você sempre foi e não no sentido aqui de ah Leonardo eu vou voltar uma velha versão então significa eu estou regredindo não mas aqui me fala de algo que atrapalhou o seu dia a dia a sua jornada o seu caminho é como se assim alguns aqui até tiveram meio que alguma espécie de parada para se recuperar para que esse equilíbrio emocional aqui ele pudesse acontecer porque esse cavaleiro de espadas aqui ele está vindo como você nativa você trabalhando não trabalha fazendo as coisas de casa tomando conta da sua própria vida desenvolvendo aí seus projetos suas coisas é dessa forma que ele está vindo aqui na sua leitura então independente do que você estava fazendo ó quatro de ouros aqui né que fala inclusive da rotina isso está sendo devolvido a você porque é importante para você né é no nosso dia a dia a gente segue com a nossa evolução agora se você também estava aqui procrastinando alguma coisa o cavaleiro de espadas está falando assim olha agora é hora de você parar e voltar a fazer o que você precisa fazer ou o que você já sabe porque aqui está me falando que você tem uma consciência também de algo que você tem que fazer e um pagem de copas aqui o que é o pagem de copas aqui que eu estou vendo que tem um convite né olha só a morte né uma finalização qual finalização de tudo isso que a gente falou aqui para que esse ressacimento emocional seja devolvido a ti o que que é o pagem de copas como esse convite aqui que vocês estão falando olha só pessoal energia não mente né quatro de ouros aqui que eu acabei de mostrar para você que estava no fundo do seu deck o convite aqui é para você largar algo que de alguma forma estava te paralisando ok eu já entendi aqui eles estão falando uma coisa que é assim tá essa energia energia de equilíbrio etc e tal que foi dito até o presente momento ela vem pela mão do espiritual que aos poucos já estava trabalhando porém o que que você pode fazer aqui também entender que você não precisa mais segurar isso aqui aqui tá me falando daquela seguinte história que é assim eu sofri muito eu passei por x por y etc e eu fico lembrando daquilo não é nem sobre remoer alguma coisa é sobre lembrar eu conto pra ciclano eu conto pra fulano eu conto pra beltrano então essa energia ela tem dificuldade de sair da sua vida porque quanto mais você fala pensa sente revive um momento você está alimentando aquele momento na sua vida então se tem algo aqui que não deu certo libera esquece deixa de lado é fácil não é mas você tem ajuda aqui espiritual para que isso possa acontecer sabemos muito bem que o espiritual não vai trabalhar sozinho a gente precisa fazer a nossa parte e a sua parte aqui é liberar o que possa ser liberado e não ficar contando aí pra x ou y o que te aconteceu e nem ficar chegando lá na frente do espelho e falando é você passou por isso etc e tal ok você já superou vida que segue aqui não é que você não possa se orgulhar de quem você se tornou ou da superação que você teve mas não há necessidade de ficar revivendo o que te aconteceu porque você está alimentando uma energia que era pela saída da sua vida tá outra coisa também que eles estão falando aqui para outras pessoas da opção de número 2 você receberá algum convite dentro de uma situação onde aconteceu essa decepção então exemplo Leonardo eu fui traído desde então não tenho ninguém aqui alguém pode fazer um convite pra você e você não querer ir porque você acha que algo vai acontecer de novo não vai a morte né que no fundo do seu deck ela fala de uma virada de capítulo para que você possa escrever uma nova história do seu livro da vida e não olhar no capítulo anterior e escrever a mesma história por quê? porque você tem aprendizado agora se antes houve sinais de uma situação ou não houve principalmente pra algo que veio aqui de alguém agora você sabe lidar melhor com essa situação então entende comigo aqui o porquê algo não se repetirá mas não ache que todo mundo é igual não generalize a situação que mais por favor 10 de ouros pode ser para algum de vocês aqui que essa questão que a gente está falando ela aconteceu no trabalho ou na família e veio aqui também o mago que é o que? a volta por cima porque o mago é a energia de número 1 quando algo se finaliza para que algo novo possa iniciar e assim é muito bom esse mago aqui na sua leitura perdão por quê? porque ele fala da experiência que você tem tá vendo aí que o mago ele tem todos os naipes do taru ele tem espadas copa ouros e ele tem também a energia do naipe de bastão que é um naipe de paus então eu falo o que? que ele tem o que? a matéria o recurso a experiência a ferramenta para que ele não repita mais alguma situação então é sobre isso aqui para você outros aqui também podem ter tido aí uma decepção financeira tá? e aqui é o que? uma recuperação ah Leonardo a pessoa que me roubou vai me devolver? não não é isso que eu vejo aqui tá? mas é o que? você pela sua própria vida pela sua própria energia né? recuperando de volta algo que você perdeu ah mas onde que fica Leonardo a pessoa que fez tal coisa comigo aí é problema dela porque aqui não cabe a mim e nem a você né? levar algo que é colheita da pessoa receber na hora certa quem leva a espiritualidade é os guês e mentores lá da pessoa é a própria vida dela né? seja aqui ou seja em outra vida porque a gente sabe que a vida não acaba aqui né? olha isso pessoal olha isso aqui o que que eu falei pra você que vinha na sua leitura três de espadas aqui está né? então assim estamos falando de fato de uma decepção que você passou e assim foi profunda foi difícil mas ela está chegando ao fim eu vou dizer uma coisa também que assim não é para todo mundo tá? e alguma das coisas também que foram ditas aqui até o presente momento aí não é pra você mas aqui eu vejo alguém que pode ter perdido um familiar um ente querido né? três de espadas e dez de ouros aqui e aí o que que acontece? você pode ter passado por um período de luto e agora você está voltando aí a sua vida né? você está voltando ao seu dia a dia a trabalhar a fazer as suas coisas e eles estão falando olha isso mesmo vai caminhando aos poucos etc né? volta aqui a fazer as coisas que você estava fazendo porque a sua vida ela continua e eles mostram o que? que esse familiar ele está bem tá? então fica tranquilo que esse familiar aqui que você perdeu ele está bem ok? o que que é por favor a espiritualidade menor aqui como que essa espiritualidade menor ela está atuando na vida dessa pessoa que escolhe a opção de número dois a torre e o seis de espadas essa espiritualidade menor ela não só está né? botando aí a casa abaixo no sentido de tirar essa energia da sua vida de três de espadas e trazer pra você a justiça emocional divina mas ela também está trazendo o que? um seis de espadas o seis de espadas são duas coisas aqui na sua leitura o primeiro é o progresso da vida continuando para frente você seguindo fazendo as suas coisas aí na sua individualidade e segundo lugar é o que? a consciência do que te aconteceu por quê? porque você só tem um aprendizado quando você tem uma consciência do que te ocorreu senão você acha que você foi injustiçado ou você acha que de alguma forma aquilo não precisava acontecer e sim, tá? tem coisas que não precisam acontecer mas esse caso aqui da sua leitura está trazendo muito uma coisa que é assim é a separação do que é seu e o que é do outro porque talvez é que você estava pegando algo que nem era seu ou você estava se diminuindo ah Leonardo a pessoa me traiu então assim eu sou insuficiente eu não prestei para aquela pessoa aquela pessoa me traiu eu fiz isso eu fiz aquilo talvez você tenha feito sim mas aqui assim veja o que é seu que é do outro você entendeu que eu sei que você é muito inteligente aqui até porque você tem um seis de espadas na sua leitura então você está você está tendo a compreensão e olha aqui no fundo seis de paus o seis de paus é a clareza é o entendimento de algo que me aconteceu então você aqui está evoluindo também e através da compreensão você terá consciência para que você possa evoluir seguir com a sua vida com o seu caminho gratidão algo mais aqui ah tá aqui eles falaram que agora baralho cigano op tchau para o cigano o que mais aqui por favor essa pessoa que escolheu a opção de número dois ela precisa ouvir ela precisa saber de acordo com o que já foi falado no presente momento o que mais por favor a chave que é a porta aberta para você sair desse tipo de energia aqui que estava atuando na sua vida mas também uma carta que fala de soluções número 33 aqui ajudando você a trindade divina atuando na sua vida que é nessa espiritualidade aqui também tudo está conectado né pessoal a foice isso sendo ceifado retirado finalizado da sua vida só uma afirmação aqui pelo povo cigano né caminhos abertos que já estava aqui no fundo do seu deck hoje o negócio aqui está forte tanto aqui quanto na primeira leitura também assim a confirmação atrás de confirmação então está tremendo caminhos abertos aí para que você possa ir para onde é que você precisa ir né claro lugares bons positivos as nuvens aqui para você e as nuvens é o que pessoal confirma que esse momento da sua vida ele foi passageiro está vendo aqui que no três de espadas ali está chovendo o que é que é água é a limpeza junto aqui com as nuvens e aqui você pode perceber que o céu ele já está se abrindo não significa que o que você passou você verá o real motivo do que te aconteceu e o número seis é o número de equilíbrio mas você vai perceber também que assim nossa achei que ia durar a vida toda né mas não durou meus caminhos se abriram agora eu estou seguindo aí e bola para frente olha lá as boas notícias né tem muita coisa aí que vai alegrar você pelos próximos vinte e sete trinta e cinco dias tá muita notícia boa aqui para você a matéria que é a carta dos peixes né a criança renovação claro ah tá aqui eles estão falando uma coisa mais uma e o chicote o que que acontece aqui para você né que era aquela questão material financeira que essa situação aí pode ter trazido para você também um baque aí no material financeiro aqui existe o que a volta por cima o chicote é esse momento difícil que você estava passando a criança e a renovação e a matéria que fala realmente do dinheiro da matéria do seu dia a dia número treze né a carta da morte que estava no fundo do seu deck número onze número mestre espiritual que é a carta da força a volta por cima aí sua e os peixes aqui que daria aí o número sete né a carta do carro que é o que o avanço do êxito da vitória então assim é isso né não tem nem mais aqui o dizer para você vamos ver o conselho final e depois uma mensagem do universo conselho final por favor para essa pessoa que escolheu a opção de número dois já veio uma aqui olha acenda as suas paixões guardião do fogo mais uma e detecte seus medos e seus desejos o conselho aqui para você você sabe qual que é é um questionamento que a espiritualidade ela convida você a se fazer o que eu quero fazer daqui para frente na minha vida porque que me fala de metas sonhos objetivos vontades que você tem só que pelo que eu percebo devido ao que você passou você está um pouco perdido então é hora de você resgatar tá vendo que as duas olham as duas imagens elas olham para frente e a frente representa o futuro é você resgatar aqui as suas metas seus sonhos seus objetivos para ver o que é que você quer fazer depois que esse equilíbrio emocional divino chegar aí na sua vida aqui por que né é uma coisa assim até meio que conectada mesmo porque fala que você deixou muita coisa de lado por você ter precisado se recuperar desse momento aqui agora é a hora de você voltar eu não sei não pessoal mas aqui para alguns também pode ser que você tenha tido algo no coração né não sei uma cirurgia ou até algum AVC algum ataque aqui né voltado para questões aí do coração ou sistema nervoso me vê essa informação aqui também mensagem final do universo para você olha isso seu coração pede por mudanças mas sua mente insiste em travá-lo olha só pessoal por meio de diversas falas internas que acabam limitando limitando você muitas vezes você acredita nelas e acaba desistindo do seu crescimento mas esse é o sinal que você estava pedindo não há o que temer pois todos os caminhos vão conduzi-lo ao seu desenvolvimento no universo não existe erros tudo acontece para o bem maior e todas as experiências vão direcioná-lo à expansão siga e retome seus projetos pois você está sendo guiado pela sua centelha divina ela sabe o melhor caminho para você confie eu não tenho mais nada a dizer depois dessa confirmação aqui final então é isso que eu tenho para você gratidão pela sua presença veja sua leitura para o mês de julho que já está aqui no canal e no demais namastê eu não tenho mais nada eu não tenho mais nada eu tenho mais nada